O Encontro de Minha Mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história em ação. Quem antes vivia calado, agora se sentia vontade para tomar a palavra. Estudantes, operários, garçãos. Alguma coisa nova brotava, comovente e vital. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. Acho que a maioria desses amadores filmou por impulso, porque era a história acontecendo e eles eram a parte fraca. Só o que podiam fazer era prestar testemunho. As imagens são amadoras. Não foram feitas para a história. São apenas as sobras de um momento na vida. Elas registram o encontro de Minha Mãe com a realidade de um país oposto a tudo que ela conhecia. Ela foi feliz na China e, por isso, gosto de pensar nela lá, quando tudo parecia possível.